oi no vídeo de hoje a gente vai fazer um tour pelo banheiro da minha suíte esse cômodo que já apareceu algumas vezes rapidamente nos tours aqui pela casa no tour da obra mas hoje a gente vai mostrar todos os detalhes de como ficou o nosso banheiro que finalmente está pronto demorou para ficar pronto ela faltando um detalhe que chegou e agora a gente finalmente pode mostrar pra vocês bom primeira coisa gente é que esse banheiro é extremamente diferente do nosso antigo banheiro a gente tinha uma suíte no apartamento que a gente morava antes mas era micro micro e é muito engraçado assim pensar que tipo lá você ficava ele acabava aqui ó era praticamente metade do tamanho desse banheiro e era mais estreito também e muito gente era muito menor assim então a sensação de ter um banheiro tão amplo assim então é claro né a luminosidade aqui é incrível é muito legal e é uma super diferença do nosso banheiro anterior para quem lembra durante a obra a gente ainda tirou um pedaço desse banheiro para fazer a nossa rouparia que tá no corredor imediatamente atrás da parede que tá aqui o do da pia do espelho etc ele era um pouquinho mais profundo mas ele é tão grande que a gente decidiu tirar a profundidade de um armário de rouparia que não é tão profundo assim para gente ganhar um armário de lá e não pensa a menor diferença o banheiro continua enorme maravilhoso bom primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre essa porta são tipo de costas para minha cama e aqui a gente tem essa porta que a gente colocou uma porta de correr que ela é um pouco diferente porque ela corre para dentro da alvenaria ela não tem nem sabe nem do lado nem do outro ela não tem porta a porta entra para dentro da alvenaria isso é uma coisa muito legal que eu quis falar porque eu tinha muita birra de porta de correr por conta desse banheiro nosso lá no outro apartamento a porta a moldura da porta era do lado externo e eu achava que ficava feio para dentro não tinha espaço e para fora achava que ficava feia aquela moldura chamava muita atenção com o espaço do quarto então quando a arquiteta teve essa ideia eu topei é uma porta que é um pouco mais cara do que as outras e você precisa fazer uma obrinha né para colocar a gente tava no meio da obra mesmo então tanto faz mas eu achei que valeu super a pena ela corre mais suave enfim essa porta incrível não é incrível ela é muito legal sabe que me incomodava outra porta quando você fechava ficava uma gretinha aqui assim ó ficava uma gretinha e ela ficava meio clac 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 né aí entrando para o banheiro a gente tem essa parede aqui que é a parede que fica a nossa pia é nossa pia feita de mármore ela foi esculpida né a cuba foi esculpida aí aqui a gente tem as ferragens todas em preto nosso banheiro é todo preto branco e cinza bem neutro aí a ideia toda aqui desse ambiente tanto do banheiro quanto do nosso quarto era ser um pouco mais minimalista é vamos começar um pouco né que também não tem textura tem enfim mas em termos de cores ele é bem neutro porque eu queria um espaço mesmo para relaxar descansar sabe eu queria um banheiro bem neutro pra quem viu os tours do apartamento antes deve lembrar que esse banheiro amarelo então ele realmente ficou bem mais calmo digamos assim depois da nossa reforma a gente quase tudo aqui na casa veio da bonato na nossa obra que tem tudo 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 pra qualquer reforma a gente quase tudo aqui na casa veio da bonato na verdade e aí ela se repete na torneira nos porta toalhas inclusive nesse ganchinho menor enfim tudo a maior parte do banheiro ele é nesse porcelanato cinza que era decortais também lá na bonato tudo é decortais da bonato e aqui a gente tem esse espelho que era o que faltava esse espelho é a última coisa que a gente colocou aqui que rolou não sei se vocês lembram da promoção da black friday do na casa outlet que eu fiz nos stories dei um cupom de desconto pois é a gente também aproveitou e trouxe esse espelho pra casa e ele também é preto fosco é nesse formato redondo que eu acho mais moderno do que aquele espelho sabe que você coloca na parede inteira que é como todos os banheiros da minha vida eram até eu vim pra esse apartamento agora são todos assim bom aqui do lado a gente tem essa luminária que cara pra mim ela faz muito da decoração do banheiro porque ela é bem diferentona nesse formato oval essa luminária veio lá da santa cruz que tem um setor de iluminação incrível eles foram muito legais com a gente porque como a gente queria coisas diferentes algumas coisas eles não tinham em loja mas eles encomendaram mostraram catálogo enfim a equipe deles foi muito jóia assim com a gente então era esse que estava no projeto então eles conseguiram encomendar exatamente o que a gente queria aqui embaixo eu coloquei essa bandeja que tem as coisas que a gente usa no dia a dia do banheiro então é sabonete coisa de escova de dente botei uma velinha nunca acendemos essa vela é uma vela? é uma vela amor você não sabia olha lá ela é cheirosa e o cheiro é bom é eucalipto hum delícia é eucalipto e lavanda a gente vê acender ela qualquer dia é um negocinho de cheirinho e aqui isso aqui é um porta sabonete mas eu deixo porque as vezes eu tô até com um brinco meu as vezes eu tiro o anel pra lavar e tal isso é meio que uma coisa nova eu estou aprendendo com a Ana Tomiche sabe que é designer de joias bom e aí aqui do lado a gente vai para a parede que é tipo a parede principal do banheiro que é que tem esse revestimento com desenho né com esse padrão gráfico é da DecorTiles né já falei que é da DecorTiles aqui a gente tem o nosso porta toalhas de novo seguindo esse padrão do preto ah eu esqueci de mostrar o armário né aqui embaixo da pia obviamente a gente tem o nosso armário e aí olhando de fora ele é parece que é tudo a mesma coisa mas na verdade aqui são duas gavetas tá vendo uma do Léo uma minha e aqui são basculantes entendeu porque aqui embaixo obviamente tem todo tudo a pia né assim encanamento enfim então não daria para entrar com uma gaveta então a gente aproveitar o espaço a gente fez essa báscula e aí eu organizei as coisas ó em cestos que daí as coisas que eu uso mais estão aqui na frente e aí fica super fácil de usar bom e aí sim vindo né para o outro lado do banheiro aqui eu tinha esse chama Garden City né esse sei lá esse negócio de cerâmica eu tinha em casa na mudança a gente ficou tipo onde eu vou pôr isso acabou que eu achei que ele ficaria bom aqui e ele tem sido muito útil tipo quando a gente vem tomar banho coloca a roupa aqui em cima porque a gente quando vai tomar banho coloca a roupa sabe ele acaba sendo um ponto de apoio assim e como o banheiro é realmente muito grande ele é até enfeito um pouquinho né bom a gente segue é aqui tem a privada o registro não sei o que eu só tô mostrando isso porque quando a gente tá fazendo uma obra a gente aprende a dar valor dessas coisas né inclusive para essa peça aqui cara esse daqui era o que tava faltando demorou muito a gente teve que encomendar não sei que enfim o registro é diferente deu todo um rolê mas deu certo chegou e tá aí bonitinho é todas as nossas ferragens eu falei que são da bonata né e a gente vai seguir a gente chega aqui na área do box é o nosso box eu acho muito legal falar dele porque ele é da ideia glass e é totalmente diferente de qualquer box que eu já vi assim eu acho ele muito bonito e como eu falei que a ideia do banheiro vai ser uma coisa mais minimalista e tal realmente o que enfeita o banheiro são esses detalhes sabe tipo é o design das coisas e ele tem um design muito legal que ele tem essas roldanas aparentes ali em cima eu acho muito muito bonito e já tem quantos meses que a gente mudou uns quatro enfim super funcional normal ele só é mais bonito do que o normal mesmo é o box aqui e o da bia também são da ideia glass eles têm vários acabamentos aqui é o preto fosco para combinar com o nosso banheiro o da bia é rose gold que é muito muito lindo também é e aí aqui dentro do box podem ver que a gente volta para o porcelanato cinza que é do resto do banheiro então a gente tem só um pedaço da parede de destaque aqui dentro do box não tem muito segredo a gente tem eu não quero entrar porque tá molhando de um lado a gente tem um nicho tá faltando uma coisa nesse banheiro o que eu quero uma prateleirinha de vidro aqui ó lembra que eu falei você acha que ficou alto o nicho o nicho tá alto mas assim não que seja um problema é bom que ele seja alto justamente para colocar a prateleirinha para colocar tipo sabonete esses potinhos menores e abrir mais espaço ali embaixo porque eu gosto de ter opções na hora de tomar foi porque ali já tem pouca opção né tem tem pouca opção enfim eu gosto que tem de ter muita coisa eu peço muita coisa também né enfim então eu quero ainda colocar uma prateleirinha é a única coisa que falta aqui aqui a gente tem também mais um negócio pra colocar toalha ficou muito funcional a maneira que a gente colocou esses esses ganchos assim ah tem até um detalhe na verdade que eu não contei pra vocês nesse gancho que fica do lado da da pia é em cima fica a toalha normal e embaixo fica uma toalha escura por quê quando eu lavo meu rosto é ou então quando eu tô maquiado escovo dente não sei eu uso a escura pra eu não manchar clara eu aprendi duramente essa lição manchando muitas toalhas brancas na minha casa antiga e aí quando a gente veio pra cá eu falei cara vamos botar um segundo gancho pra eu colocar uma toalha escura pra eu poder usar enquanto eu tiver maquiado eu tô sempre maquiada né e aí ficou muito funcional assim então a gente tem esses quatro pontos de apoio de toalha né esse daqui que enquanto a gente tá tomando banho aquele ali pra secar maior e esses dois da toalha de rosto e tem uma coisa muito legal aqui no banheiro também que os dois ralos que a gente tem são ocultos quanto tanto lá de dentro do box quanto o aqui de fora que isso quer dizer eles a gente não colocou um acabamento em metal a gente colocou o acabamento do próprio porcelanato é uma técnica que você pode fazer quando está fazendo trocando piso e aí eles ficam tipo assim fica só o friso em volta sabe eles ficam mais oculto né mas disfarçados no resto do piso eu acho que fica um acabamento muito bonito assim é uma coisa que eu conheci há pouco tempo não conhecia pra mim só tinha jeito de fazer o outro mas funciona super também e eu acho que fica bem bonito esse foi o tour pelo banheiro da nossa suíte espero que tenham gostado de conhecer mais esse cantinho da nossa casa se você gostou deixa o seu like compartilhe com aquela sua amiga que está em obras ou que está planejando a sua próxima reforma e me conta aqui embaixo também qual tour até agora foi o seu favorito um beijo e até a próxima